Eu procurei Jurei que não iria mais falar de mim Porque eu achei Que eu tinha outras histórias pra contar Tudo que eu sempre procurei Tudo que eu sempre sonhei não vale nada Se não enxergo uma alma à frente Então nem tente olhar pra mim Não existe uma só curva nessa estrada Preciso de uma perucação E eu vou pra longe de você Já perdi Eu já sofri demais Parti Cheguei tudo pra trás Eu vou fugir Pra bem fugir daqui E ninguém vai me seguir Eu tinha apenas dezesseis E já achava que eu sabia demais Tudo que eu tinha era um quadro e o dinheiro dos meus pais E alguns amigos que cabiam numa mão Era vazio aquele rio de sol Hoje viajo num só mês Milhões de milhas sem ter pra onde voltar O asfalto é minha casa Mas não dá pra chamar de lar É tão vazio, tão frio, tão fora do lugar Não existe nada aqui Eu já sofri Eu já sofri demais Parti Sorrindo tudo pra trás Eu vou fugir Pra bem longe daqui Vou caminhar E ninguém vai me seguir Anoiteceu Mas faz tempo que a minha vida escureceu Não sei ao certo quando isso aconteceu Só sei que o culpado fui eu De que adianta abrir os olhos Se sei que os fleches são pra me cegar Esses abraços são pra me amaldiçoar Eu nunca te obriguei A me ouvir falar A me ouvir falar Quando você acha que sabe melhor de mim Do que eu Existem tantas coisas que eu vivi Que você nunca viveu Eu procurei Jurei que não iria mais falar de mim Mas eu sou assim Eu tenho tanta história pra contar Eu nunca estou agora Eu nunca estou errando Eu nunca toaro